Pessoal, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês em um vídeo anterior, eu cortei os pés de mamão porque ele estava muito alto, eu fiz esses cortes no pé de mamão e deixei ele bem mais baixo e preparei aí uma garrafa pet, peguei as garrafas pet, preparei para poder tampar a parte de cima do mamão onde foi cortado, para que a água não penetrasse no tronco e acabar apodrecendo o tronco do mamoeiro, então eu fiz esse sistema aí, estou mostrando para vocês aqui, esse sistema e vou mostrar para vocês como que ele está agora, depois de entre 85 a 90 dias, entre 85 a 90 dias então aí vocês estão vendo, eu cobri a ponta dele, a ponteira dele com a garrafa pet, esse do meio o do meio, eu amarrei um plástico para mostrar para vocês que com o plástico dá para fazer também o importante é não deixar que penetre água dentro do tronco dele para não estar apodrecendo esse é o importante, então aí eu coloquei os que eu coloquei a garrafa pet e coloquei o plástico no resto do meio aí, então o que acontece, ele vai sair brotos aqui na lateral, nas laterais dele vai começar a sair os brotos, aí saindo os brotos, aí já vai aumentar e você vai ter uma mão aí baixa e fácil de estar colhendo então agora nós vamos dar um pulo lá no local que foi feito esse trabalho e vou mostrar para vocês como que ele está agora depois de 85, 90 dias, como que eles estão e o que tem que ser feito agora, nesse momento, para poder melhorar a planta e aí está colhendo os mamões aí maiores e melhores, então vamos até lá e eu vou mostrar para vocês, vamos lá o mamão está aqui já crescido, está com agora depois de a média de 85 dias, não tem 90 dias ainda, aqui ele já crescendo aqui a gente vem agora, vai retirar um pouco algum mato que está por aqui nele e nós vamos fazer aqui um desbaste veja como que ele está aqui a parte de cima, ele já cresceu aqui, aqui sai o outro já está com o mamãozinho também já preparando para soltar mais aqui já está carregando também, então está aqui, a garrafa está aqui no é o seguinte, nós vamos retirar essas folhas que estão amareladas vamos retirar, desbastar ele um pouco, que nesse aqui de baixo era para ter saído esse aqui, mas aqui está bem quase no pé dele, que está o pé dele aqui e aqui tem esses pequenos, esses pequenos aqui a gente vai retirar, retirar esses pequenos que estão aqui na parte de baixo esse aqui a gente vai sair fora, aqui tem mais que vai sair também e aqui esse daqui nós vamos deixar porque já está com o mamãozinho, eu não vou retirar só simplesmente vou tirar as folhas, essas folhas que estão assim amarelas, isso aqui nós vamos tirar fora e não vou puxar ela aqui, porque se puxar vai quebrar aqui, vai afetar o mamão, então tem que cortar aqui assim pegar e cortar aqui nessa parte, aqui tem outro saindo aqui em cima, vou retirar também, esse pequeno aqui esse aqui é aquele que foi colocado o plástico, aí vocês estão vendo aqui ó, ele deu aqui um galho ali ele está com o mamão, o segundo aqui, também já soltando os frutos e aqui mais um terceiro mais embaixo, que está soltando o fruto esse daqui que é o maior, aqui que é o maior, ele já deu um aqui desse lado ele também está com a garrafa em cima deu outro aqui, são dois, está com dois e na parte de baixo não tem tem as folhas secas aqui que eu vou retirar e tem mais um pequeno saindo aqui desse lado aqui então como tem três, eu vou deixar até três os outros vão sair fora aqui nesse outro do meio aqui ele tem aqui um já está saindo flor aqui tem aqui dois aqui do outro lado está saindo mais pequeno aqui vai ser retirado, esse aqui nós vamos tirar fora e também esse outro aqui então esse aqui está com dois então vamos deixar os dois esse outro que vem para esse lado aqui ele tem aqui um bem grande aqui dois, três, quatro, cinco tem cinco então o que eu vou fazer? eu vou retirar tirar dois vou deixar somente três na faixa da distância um do outro apesar que ele está bem bonito bem forte mas eu vou retirar e desse lado aqui onde tem um outro aqui também já cresceu aqui do lado aqui também cresceu um aqui vai ficar já está começando a soltar flor também aí esses pequenininhos aqui vai sair tudo fora esses pequenos vai ser tudo retirado aqui para não estar sugando muito a planta aqui vai deixar eu vou deixar aqui um que está aqui embaixo aqui tem mais um, dois, três três ele sobe aqui vamos retirar esse pequeno esse aqui vai sair também esse aqui também vai sair esse também vai sair e nós vamos deixar esse aqui do lado e vamos retirar mais aqui nesse lado aqui vai retirar esse aqui e esse aqui não vai retirar vai ficar aqui está tampado aqui nós vamos deixar esse que também vai sair aí vai ficar dois vai ficar dois um que já está começando a florir esse aqui também já vai soltar também vamos deixar esses dois nesse galho aqui então vamos deixar a média de dois conforme é o máximo três em cada em cada tronco desse agora eu vou retirar as folhas deixa eu mostrar como é que você vai retirar as folhas para retirar essas folhas aqui nós vamos ter que fazer o seguinte nós vamos ter que cortar cortar aqui por causa que se quebrar vai afetar a planta então essas folhas que estão já manchadas já estão aí nós vamos fazer isso aqui vamos cortar fora retirar com você pode pegar uma tesoura eu vou retirando com o pacão mesmo sem problema não pode quebrar ela no canto porque se quebrar aqui vai afetar o fruto tem que ser retirada cortando aqui cortando ela aqui esse topinho depois ele vai soltar por si ele solta toda folha que já tem problema vai sair fora aí você vai cortando essas folhas que estão amareladas e vai melhorando a planta aí depois tem que fazer uma pegar uma uma cauda aquela cauda bordalesa e fazer uma pulverização nas folhas dela então tá aí agora o pé de mamão a maravilha que ficou aqui é isso que você tem que fazer com o seu pé de mamão então pessoal isso aí isso aí que você tem que fazer preparar o pé de mamão deixar ele bem preparadinho tirar as folhas que estão secas retirar muito galho que tá nele depois que você podar ele cortar e deixar o tronco aí você vai fazendo esse tratamento deixa tampado pra não entrar muita água no tronco dele pra não tá apodrecendo e aí você vai ter um pé de mamão aí com 3 galhos até 4 com mamão beleza agora aí nós vamos fazer o seguinte agora depois eu venho com a cauda bordalesa dou uma pulverizada nas folhas nos frutos e aí vai dar um fruto excelente um mamão excelente bom espero que tenha gostado você que se inscreve que é escorregou e caiu aí no canal esse caluno vai ser aproveita e se inscreva dê um clique no sininho pra poder estar recebendo as novidades e a continuação do trabalho aqui e o resultado das plantas fiquem todos com Deus até breve se Deus quiser até o próximo vídeo até o próximo encontro até lá